Zé, uma notícia aqui de última hora que um balão em chamas caiu sobre um prédio na Vila Ema, uma área nobre aqui de São José dos Campos nessa manhã de hoje, apesar do susto aí, não houve danos à estrutura e também ninguém ficou ferido, mas é sempre algo extraordinário, principalmente por ser considerado também um crime ambiental. De acordo com os moradores do condomínio, o balão, até de grandes proporções, atingiu o topo de uma das torres e em seguida caiu em chamas beirando as sacadas. Olha que perigo. Após a queda próxima a guarita, o zerador do prédio conseguiu apagar o fogo com uma mangueira e jogou o que restou na estrutura no lixo. Não houve danificações no prédio, ninguém ficou ferido. De acordo com a polícia ambiental, fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios é crime. A pena prevista, caso o autor do lançamento seja identificado, é a detenção de um a três anos, multa ou ambas cumulativamente. É crime soltar balões. Então, esse registro aí que ocorreu agora pela manhã na Vila Ema, aqui próximo da gente, Mara Nobre, aqui de São José dos Campos. Que susto, não é? Pelo menos ninguém ficou ferido. Mas a imagem mostra o balão caindo e beirando as sacadas. Poderia ter atingido, entrado em alguma sacada, em algum apartamento, mas isso não aconteceu.